Múnidos de pás, vassouras e carros de mãos, foi assim que decorreu a campanha de saneamento básico organizada pela CFEA no município do Quilamaguiache, distrito urbano do Golfo, onde contou com cerca de 110 participantes, desde a administração municipal do distrito do Golfo, instituições religiosas, membros da Associação dos Casais Felizes de Angola, e associações filantrópicas. As ruas direitas Machado Saldanha e Almeida Monteiro ganharam uma outra imagem. A iniciativa enquadra-se nas celebrações dos 22 anos de paz efetiva, melhor interação com a juventude, a luz do Abril Jovem, em homenagem aos doadores do programa Minha Sexta, que ajudou na redução da fome nas famílias vulneráveis dos novos municípios desta província. Como nós ouvimos que haverá campanha, então, no redor do hospital e principalmente, então essa limpeza tem que sair mesmo para nós dar vida para os doentes. E nós agradecíamos que neste lado onde nós estamos, os moradores também tinham que dar sério também para dar o seu exemplo. Já que a administração estava a fazer isso, os moradores também se ajuntavam a nós. Então, esse é um gesto da nossa limpeza. O balanço é positivo, visto que iniciativas de gênero é uma mais-valia para o nosso município. Nós temos trabalhado com inúmeras associações que nos solicitam para o apoio de materiais, para a campanha de limpeza, para a arborização e outras atividades. No parque da base, visto que temos que primeiro consencializar ou sensibilizar o munícipe para que entre no que concerna a educação ambiental. Se nós formos sensibilizando, se nós formos educando os nossos munícipes o que é separação do lixo, o que é a limpeza, o que é a plantação ou quais são os benefícios desses fatores todos, é claro que quem sai a ganhar não só é o munícipe, como nesse caso o município não só é todo. Por isso é fundamental a educação ambiental em cada um dos munícipes daqui do nosso município. Viemos fazer campanha de limpeza aqui no município de Quilamba, Quilambaquiaxe, frente a frente ao hospital municipal de Quilambaquiaxe. Estamos mesmo aqui, distinto do Jumulevo, estamos mesmo aqui no município de Kakuaco, estamos trabalhando mesmo. É benéfica, nós enquanto ente da administração louvamos e pedimos a outras associações que tenham iniciativa do gênero, nós estamos aqui sem mais práticas, na verdade essas práticas só degrinem a imagem, por exemplo, falando daqui da zona dos prédios e outros bairros e outros setores, nós devemos mudar a consciência e todos nós sermos parte integrante do Estado, porque de forma que cada um fazendo limpeza da sua zona teremos o nosso bairro, o nosso município, a nossa vila, a nossa comunidade limpa, então todos nós devemos fazer um exercício para novos hábitos, deixar de atirar garrafas d'água no chão, lixo, devemos sempre varrer, ganhar o hábito de varrer a nossa porta, cada um de nós varremos a nossa porta, quando damos conta temos o nosso quarteirão limpo. Na atividade de limpeza ao município de Quilambaquiache, isto porque é um programa que estamos a cumprir, elaborado a nível da associação. Começamos ontem com uma palestra no município de Viana e outra no município de Quilambaquiache e hoje continuamos com o mesmo programa, na ordem de fazermos a limpeza deste município, isto nos pegamos desde manhã a trabalhar, estamos representados com todos os municípios, todas as delegações municipais se fazem presente com seus membros, assim também como a delegação de algumas igrejas que participam, temos também a própria administração que engajou-se, assim como também a direção de saneamento distrital. Todos estes estamos engajados a fazer o trabalho e como a demanda é grande, estamos repartidos em áreas, estamos assim repartidos em blocos a trabalharmos em grande. Não paramos por aqui, não estamos ainda nos programas a cumprir, sabemos que vem outra data ali que é o dia 26, onde vamos doar o sangue, isto no Hospital Geral de Luanda, que também está em carrega a esta associação, a CFA, trabalhar junto com seus parceiros. De antemão, não queremos pôr de parto os nossos parceiros, queremos agradecer a todo o apoio que têm nos dado, na pessoa da administração, das administrações de todos os locais onde nós somos acolhidos, também aos nossos parceiros que têm a ver com a segurança, que é a polícia, que têm se doado para poderem nos proteger, nos manter a ordem e tranquilidade. Boa tarde, eu sou o Andrade Magalhães Sebastião, delegado provincial da Associação dos Casais Feliz de Angola. Estamos aqui no município do Quilambaquiás, distrito urbano do Golfo. Estamos aqui meramente para agradecer os feitos da associação e pela recepção da administração do Golfo, que nos acolheram com tanto carinho, amor e paz. E mais um trabalho realizado no dia de hoje, é de agradecer, é de louvar de tudo quanto correu, sem nenhum subsalto, e agradecemos ainda a todas as entidades, as igrejas que fizeram participação nesta atividade. Então, sem palavras para descrever tudo o que aconteceu aqui. Muito obrigado. Obrigado.